Oi gente, bom dia, começando mais um vlog pra vocês Esse mês de janeiro eu não vou colocar tantos vídeos pra vocês de vlogs, tá? Vou tentar colocar outros vídeos diferentes Porque esse mês de janeiro é um mês já bem complicado Nossa, mas tá bem amarelo, a imagem fica mais pra cá É um mês já bem complicado Então assim, as visualizações de janeiro já são bem ruins Então eu não quero ficar postando somente vlogs, tá? Vou tentar postar outros vídeos também Eu sei que nem sempre dá boas visualizações Outros vídeos, mas eu vou postar Hoje eu quero tentar começar a tirar as coisas de Natal Então essa árvore, por exemplo Não sei quando vocês vão ver esse vlog Porque eu vou colocar outros vídeos, como eu disse Mas hoje é dia 9 de janeiro, sim E ontem eu comecei a tirar algumas coisinhas Então, ontem eu tirei o paninho que tinha aqui de Natal Tirei a toalha da mesa Coloquei só o caminho de mesa Tudo bem que é vermelho, mas não é de Natal Aqui, eu vou abrir a janela também agora Tá nascendo a rosa ali, ó Com esse frio Meu Deus, essa barraquinha ficou aí, ó, gente Porque Ela acabou ficando aqui Porque não tinha onde colocar E aí eu tinha, minha irmã desmontou esse pedaço aqui de cá pra cá Porque senão eu não ia conseguir fechar as persianas Enfim Aí a gente conseguiu fechar Vocês viram que são azuis, né? Mas eu já expliquei o motivo, enfim Bom, coloquei Merlin pra dormir lá Porque, olha, tem 20 graus em casa Tá frio Frio, frio Tem 5 graus hoje Temos que aumentar o aquecimento de casa Daí eu coloquei pra dormir aqui, ó Que fica mais quentinho Tem o aquecedor aqui E ele fica pertinho Então, pra ele fica mais... Ambiente mais quentinho Bora ver Onde é que ele tá? Ah, tá lá no fundo Olá, papazinho Tchau, amor Bom dia, mamãe Olá, gente Ele dormindo Tchau, amor Ela ama o tesourinho E tchau, nenê Bom dia Tomar um cafezinho Depois a proteína Hoje eu botei maçã dentro Bom, gente Agora são 10h30 da manhã Já coloquei roupa pra lavar Já limpei aqui o banheiro de cima Do meu quarto Eu sempre gosto de lavar os sanitários todos os dias Sanitário e a pia E coloquei o robozinho pra aspirar Porque aqui em cima faz um pouco de poeira Quer dizer, em toda a casa Devido aos aquecedores Que esquenta a casa e tal Eu vou tirar essa árvore daqui Vou colocar lá em cima Vou desmontar algumas coisas de natal Vou limpar a poeira aqui em cima E depois eu vou fazer meu almoço Eu vou comer uma omelete hoje A Aure tá... Tem o almoço dele pronto, né? Que eu fiz ontem à noite A lentilha Ele ama lentilha Ele ama legumes Então é o que ele mais come Eu não como tanto Porque eu tenho alergia Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer a receitinha E vou colocar aqui no rio do canal Shots, né? Porque eu confundo sempre Tem Instagram, tem tudo Cada um tem o seu nome Mas enfim E depois do almoço Lá pras duas horas Eu vou pra academia Tá bom? Porque hoje eu tenho que lavar o cabelo Que tá sujo E eu quero fazer um pouco de cardio Então eu quero ir pra academia depois Porque assim eu tenho mais tempo Pra fazer o treino Meu treino mudou também Se conseguir eu filmo pra vocês Eu vou fazer o treino E vou fazer uns 30 minutos de cardio Depois eu tomo banho Tá bom? Prontinho Coloquei o aspiradorzinho Pra dar uma aspirada aqui Limpei tudo Tudo limpo Tava limpo, né? Só queria tirar a mesma poeira Tirei todos os paninhos Que tinha aqui de Natal Depois eu vou tirar as velinhas Tirei aqui a árvore também Coloquei normal como tava Acho que esse negócio Fica mais pra lá Enfim Assim Pronto Vou tirar hoje Algumas coisinhas Talvez eu não vou tirar a árvore hoje Não, vou tirar amanhã Mas algumas coisinhas pequenas Eu já vou começar a tirar Gente, eu tô gravando aqui A receita do meu almoço Tá bom? Então vocês vão ver aí Nos shots Do YouTube Eu vou deixar o link pra vocês Tá bom? É Outra coisa Não Eu queria gravar o vídeo Com barulhinho Abrindo o ovo Essas coisas Mas eu não posso Porque Merlin não conversa o tempo todo Então eu vou conseguir Eu vou tentar depois Comprar outra gaiola pra ele Pra mim colocar lá em cima Quando eu quiser gravar Esses videozinhos Que rápido Eu boto lá em cima Um pouquinho Enquanto eu gravo Porque ele conversa O tempo inteiro Com como fazer Você vê o celular Ele cala a boca, né? Claro Mas ele conversa o tempo inteiro Enfim, eu vou arrumar aqui a bagunça Olha lá E preparar a mesa Enquanto está cozinhando Meu almoço no E-fryer Vou pegar essa roupa Que eu lavei Vou lá pra cima Estender E ainda tem essa Pra botar pra lavar agora Então eu vou tirar a queda E botar essa Coloquei mais uma Pra lavar Depois tem as vermelhas Depois tem os pães de chão Nossa, muita coisa Pra lavar, gente Três máquinas Eu quando eu começo Eu lavo logo um monte Gente, olha Tá pronto o meu almoço Não me pergunte como eu fiz Porque tem um vídeo no canal, tá bom? Então é Praticamente é um belete de batata Com queijo E ovo A única coisa é que eu exagerei um pouco no queijo Porque eu queria que ficasse bonito Pro vídeo, então Exagerei um pouquinho no queijo Mas a parte disso É bem saudável Gente, prontinho Já estacionei Amarrei o cabelo Porque o cabelo tá sujo Vou fazer meu treino agora Agora são Um e meia da tarde Então vou treinar Fazer um pouco de card Tomar banho lá Lava cabelo e tal E aí depois Eu vou no mercado Que eu tenho que fazer um pouco de compra Tá faltando algumas coisas em casa Se der Eu vim pra vocês na academia, tá? Porque eu não sei se Tem muita gente Gente, depois da academia Ao cabelo da pessoa Viemos desse supermercado aqui Fazer compra Aldi É um discount Esse é um mercado mais econômico E... Ah? Uma terrazinha Sim, hoje não Fizeram tem pouco tempo Diferente hipercop Pra quem entra aqui De Vedevano Enfim Bora fazer as compras Tem todas as frutas secas aqui Muita coisa Laranja, banana Olha gente Mamão do Brasil 4 euro Tudo bem que é aqui grandão Você fala que é papaya Mas isso aqui não é papaya Papaya é pequeno Enfim Tem manga também A manga custa 99 centavos Tá barata Só que tá 20 Avocado 1,49 Eu não como Porque depois eu não como Pede Já tem uva já Gente, pega só o que tá faltando Que eu vou comer também Tem um monte de coisa, gente De interessante Tem coisa de marca E coisa sem marca, né? Porque a única diferença Desse supermercado mais barato é isso Só que as coisas são tudo boas Não vejo nada de... De errado, não Pegar um trem desse Que eu tô precisando Gente, cheguei em casa Tô arrumando a compra Olha que interessante Que eu encontrei lá Sem lactose 30 gramas de proteína Por vidro, né? Tudo bem que eu não vou comer tudo isso Aqui tem 300 gramas Sorvete Aqui como eu e a Auri Mas finalmente encontrei Alguma coisa de saudável Sorvete Muito bom Bom gente, então Já são 6h30 da tarde Eu mostrei pra vocês Só um pouquinho aí Porque eu tava Tirando algumas coisas de Natal Só ficou mesmo a árvore Pra mim tirar amanhã E essa decoraçãozinha Que tá atrás da árvore Só isso Eu tirei tudo Ó, tirei tudo que tinha ali Limpei a poeira Porque coisa de Natal Parece que é fácil Mas não é Porque quando você tira Tem poeira Tem que limpar Aí eu coloquei o robozinho ali Eu pausei ele Pra mim poder falar Coloquei todas as minhas coisas Como era antes Tirei tudo Só ficou isso aqui mesmo Amanhã eu tiro Porque esse aqui dá um trabalho doido Pra tirar essa árvore imensa Aqui eu mudei Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas ontem eu mudei Então eu coloquei meu computador Do lado de cá Que eu não tava gostando Das roupas penduradas ali Coloquei a decoração Fiz novos furos E do lado de cá Eu coloquei Deixa eu tirar esse tepé aqui Que eu usei toda hora Coloquei esse cubo aqui Que tem Embaixo tem coisa de De lavar roupa E em cima tem comida de merlino E coisas assim Que podem me servir de Ferramentas Essas coisas Aí Só que o negocinho dourado Eu não consegui furar Porque eu furei Tá vendo a mancha aqui Porque tá secando ainda Aquele buraco ali embaixo Não pode furar ali Aí eu tive que parar E coloquei esse Por enquanto Pra não ficar sem nada Que esse aqui é um Que eu tinha lá no banheiro Do meu quarto Que eu já usei Os furos que já tinha Eu vou ver se eu consigo Achar outro negocinho De pendurar roupa Dourado Nessa mesma dimensão Pra me usar aqueles furos ali Porque o agento Ele não é o máximo não Não combinou muito aqui Porque aqui é tudo dourado Então tudo bem Que depois eu vou Pintar essa parede dourada Eu acho Enfim Mas é isso Tá ali a tinta As coisas Que eu vou utilizar de novo Porque aquela manchinha ali Não saiu ainda Vou retocar até sair E ficou assim Aqui eu coloquei As minhas florzinhas Coloquei o papagai lá Isso aqui Aqui as coisinhas A velinha que a minha amiga me deu Só que ali em cima Eu coloquei as velas Pra acabar logo Pra queimar logo Ali em cima Eu vou comprar uma planta Pra mim colocar Uma planta falsa Porque eu tenho uma planta de verdade Só que se ela for ficar ali Que ela ficava ali antes É... No caso é aquela lá O ginseng, né? Só que se eu colocar ela ali em cima Ela pega muito calor Do aquecedor E ela morre Então eu tenho que comprar A planta falsa Pra pôr ali E... Nada Tirei tudo Aqui da cozinha também Ó Tudo tirei Falta tirar aquelas negocinhas lá De... Pegar panela Vou tirar agora E esse paninho de prata aqui Decorativo que eu coloquei também Vou tirar E pronto Tudo banheiro também Tirei Tirei tudo Aí a plantinha Tá vendo? Aquela lá Que ela ficava lá Ficava linda Mas ela não aguenta o calor Aqui eu tô limpando aqui a bagunça também Limpando a poeira Inspirador Tá aspirando Enfim Agora eu vou preparar meu jantar Gente, eu não sei o que eu vou fazer pra mim jantar Porque a Aure vai comer a lentilha E eu não sei o que eu vou fazer Porque assim Eu tô bem assim sem fome Eu queria fazer um omelete de espinafre Mas eu já comi um omelete no almoço Comi no jantar de novo Não dá certo Enfim Eu acho Que eu vou fazer Não sei Tô meio perdida Amanhã é meio dia Amanhã eu vou gravar pra vocês vlog Eu vou fazer Essa carne aqui, ó Eu tinha até colocado pra congelar Eu descongelei Que é uma polpa bovino É uma carne bem inteira, grandona Aí eu quero fazer ela com verdura Com batatinha Cenoura Que eu não tenho cenoura Porque eu não comprei Enfim Eu não tô Não sei não O que que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer esse negócio aqui, ó De frango Não é tão saudável não, tá gente Não come esse frango Mas eu vou comer Porque eu comi bem pouco Ultimamente Devido às minhas alergias Enfim E vou fazer esse frango aqui também Que eu comprei hoje Tô vendo a e-fryer Isso aqui é Verdura Aqui é verdura Isso aqui é frango Empanado Que não é tão saudável Mas enfim A barriga da pessoa Que a pessoa tá passando fome Mentira, gente Mas quase Quase Porque tudo que eu como Eu passo mal Então eu passo praticamente fome Porque eu tenho que comer da comida Então eu vou comer esse estranho aqui Vou fazer na e-fryer Daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, esse aqui é o meu jantar, ó Esse aqui é saudável Porque é de couve-flor E outra coisa O problema é que eu botei um pouco tanto de óleo Porque eu tenho que comprar óleo spray Esse aqui fica difícil de dosar É de couve-flor Acho que é Aí esse aqui é frango Só que o problema é que é empanado, né? Tudo bem que eu assei Mas é empanado Mas tá saudável sim Mas de vez em quando a gente se permite, né? E vou tomar esse suco aqui Que é uma centrífuga de açafrão, laranja, papaya e cenoura